Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Bom, gente, vamos ver quem nos responde a essa pergunta no programa de hoje. Tem isso de compartilhar um bem comum, de estarmos nesse sentido de coletivo, dentro da universidade e fora dela. Eu tenho muito orgulho, na verdade, de ser uma servidora pública da cultura. E eu acho que é isso que vem pautando todos esses anos de trabalho, seja no Unimusica, ou seja agora mais recentemente à frente do Departamento de Difusão Cultural e do Centro Cultural da URGS. Mas é um sentido de bem comum. Maria, com dois te botaram, com três eu tiro, com pai, com filho, Espírito Santo. Maria, com dois te botaram, com três eu tiro, com pai, com filho, Espírito Santo. De nove dá oito, oito dá sete, sete dá seis, seis dá cinco, cinco dá quatro, quatro dá três, três dá dois, dois dá um e não fica nenhum. Está aí a diretora do Centro Cultural da URGS, Lígia Petruti, e a cantora Caroline Caramão. E a gente começou o programa de hoje com este ó de casa de um poeta nosso, de um poeta do sul da terra, muito mais do que uruguaio, muito mais do que poeta do Passo de los Toros, que é Mário Benedetti. Mário Benedetti nos pergunta, se pergunta e acho que responde, responde com a sua biografia, com a sua obra, a vida inteira, por que cantamos. Ele é um poeta, não é literalmente um cantor, mas está falando do canto neste sentido de manifestação da voz, manifestação do ponto de vista de um povo, de grupos, de coletivos, enfim. E certamente está falando isso a partir de um ponto de vista também coletivo, ele que esteve envolvido, interessado e intervindo, participando de grandes lutas, de lutas fundamentais da história deste continente e da história do sul da terra. A gente traz o Mário Benedetti para falar sobre esse cantar coletivo e sua função, seu sentido, a forma de fazê-lo acontecer, a forma de permitir que ele seja, que ele se realize e da melhor maneira possível, chegue ao maior número de pessoas, uma série de preocupações e uma série de missões que são muito conhecidas por esta que nos dá o prazer de estar na beira do fogo hoje conosco. Muito obrigado, Lígia Petruti. Oh, Demetrio Xavier, muitíssimo obrigada pelo convite. Há tanto tempo que a gente vinha sonhando com esse momento, com essa charla. tentando fazer o nosso Por que Cantamos aqui? Por que Cantamos? É uma pergunta super vaga, super ampla, mas que também nos provoca coisas que a gente sabe muito bem quais são. É curioso quando algo é amplo assim, mas a gente está. Peguem pontos extremamente claros para nós. Por que eu estou te falando isso? Pela tua função à frente do Centro de Cultura da URGS e também, de uma maneira particular, de um projeto de que a gente vai falar aqui, se tu quiser, que é o Projeto Unimusica com toda a sua história. E essa questão de, afinal de contas, nós juntos aqui, neste nosso lugar, neste nosso tempo, cantamos, entre aspas, cantamos, tocamos, enfim, fazemos arte. Por que? Onde a universidade entra nisso? O que isso tem a ver com a história da nossa voz, das nossas brigas aqui nesse pedaço de mundo? É muito importante esse tipo de gestão e de atuação, não é, Lígia? De uma universidade com a sua comunidade. Então, nossa, Xavier, Demetro, já vou falar em Xavier, Demetro, tu falaste tanta coisa aqui, super bonita, super importante. E eu acho que sim, eu acho que tem, eu estava me perguntando enquanto eu te ouvia, assim, e a primeira frase que me ocorreu, na verdade, foi assim, eu acho que a gente também faz faz tudo isso para honrar a vida, assim, e eu acho que isso diz muito desse momento político que a gente veio se deslocando, vem se deslocando, assim, agora mais recentemente, mas é isso, honramos a vida, e, mas tem isso, assim, de compartilhar um bem comum, né, de estarmos nesse sentido de coletivo, dentro da universidade e fora dela. Eu tenho muito, assim, muito orgulho, na verdade, de ser uma servidora pública da cultura, e eu acho que é isso que vem pautando todos esses anos de trabalho, seja no Unimusica, ou seja agora mais recentemente à frente do Departamento de Difusão Cultural e do Centro Cultural da URGS, mas é um sentido de bem comum, assim, que realiza, ou mostra a realização, não é exatamente ele que realiza, mas a realização daquela antiga ideia de que não haja um divórcio, uma separação, um fosso entre a academia e o resto do mundo, digamos assim, e cada vez mais a universidade tem acreditado nisso e tem trabalhado com essa ideia, sobretudo da universidade pública. São muitos projetos, são projetos para toda uma comunidade, mas se a gente se detiver um pouco nesse quarentão aí, já mais do que quarentão, que é o Unimusica, para a gente da minha geração neste lugar aqui, essa palavra é enorme, essa palavra é enorme, terminava, vinha terminando, estertorando a ditadura militar e começa um grande projeto musical aberto a todo mundo na universidade. como é que é essa história, como foi o teu longo período à frente do Unimusica na organização dele, fala um pouquinho disso. Então, justamente isso que tu está falando é super importante, porque o Unimusica, ele foi criado em 81, foi idealizado pelo professor Bocupi, Ludovic Bocupi, que era o proreitor de extensão da época, junto com o professor Celso Loero Chaves e com a jornalista Clarissa Quistapaz, justamente com essa ideia de desfazer o fosso, ele usou essas palavras, um fosso que havia e que separava, a reitoria, então, ainda naquela época muito identificada com a ditadura militar e o restante da comunidade universitária e mesmo da sociedade. Então, o Unimusica, ele foi pensado justamente para fazer essa ponte, para desfazer essa separação e eu acho que ele cumpriu e vem cumprindo assim, eu acho que maravilhosamente esse trabalho, porque são mais de 40 anos estabelecendo essas relações entre a universidade e entre a cidade de Porto Alegre, entre várias cidades do Brasil e mesmo outros países, como tu mesmo compartilhaste comigo a série Tempo na América em 2018. Então, é isso, a gente vai pulverizando, esplendindo, estilhação, fazendo isso em mil pedacinhos, fazendo isso, é uma ponte mesmo. E houve uma coisa muito bonita naqueles inícios que o Unimusica pareceu uma espécie de ambrião, de nave-mãe, porque começaram a surgir a partir dali, se eu não estou enganado, eu era público e era universitário já porque era do colégio da universidade, a partir de 1984 da própria universidade. mas o que a gente via é que dali nasceram raminhos, o Unicena, o Unidança, enfim, vou esquecer alguns, mas ramos daquele primeiro Unimusica, que em algum momento eu estava lembrando contigo, tu me dissesse que não foram os primeiros, mas eu me lembro de assistir no pátio do colégio, em algum momento foi no pátio da Facede, onde ficava a aplicação. O colégio de aplicação, super ao ar livre ali, ali eu assisti, por exemplo, os posteiros com o Marco Aurélio Vasconcelos e tal, era um acontecimento, era uma coisa enorme. É, o Unimusica foi um acontecimento mesmo, quando surgiu nos anos 80, sim, de fato, ele começou no salão de festas da reitoria, depois ele passou a acontecer ao ar livre ali no pátio da Facede, depois ele foi então para o antigo salão de atos, antes da reforma, até que finalmente se estabilizou no salão de atos da URGS, nessa configuração que já tem aí alguns anos, lá desde 96, se eu não me engano, ou um pouco antes, talvez. E hoje é a casa do Unimusica, o salão de atos é a grande casa do Unimusica. Mas sim, ele foi um projeto pioneiro, o Unimusica foi um projeto super importante, eu acho que ele tem um papel fundamental de marcar, valorizar a música popular brasileira como sendo um tema pertinente de ação cultural em uma universidade pública, isso não havia antes, pelo menos não nessa proporção, então o Unimusica afirma isso, a música popular brasileira ela é tema válido de uma ação cultural permanente, contínua, profissionalizante, enfim, e deu sim, de fato, deu tão certo que acabou originando outros projetos, como tu falaste, tu lembra muito bem, está com a memória excelente, o Unicena, o Unidança, o Unifilme. Foi muito legal, foi encordoando ideias ali. e o 12 e 30, e o projeto 12 e 30, que aconteceu meio dia e meio ali no salão de festas, e aí houve, então quando houve essa bifurcação mesmo, entre assim, uma música de concerto, enfim, recitais, e a música popular, né, ali no salão de atos. Pois é, tu sabes que para mim é uma coisa muito significativa, muito interessante, o fato de que tu tens a formação em gestão cultural, mas antes disso, eu acho, acho que foi antes, não tenho certeza, tu tens a formação de historiadora, né, então a gente está falando de coisas que envolvem justamente as duas, as duas áreas, os dois saberes, e, puxa, com quanta frequência a gente escuta, e desde sempre, sobre a precariedade, sobre a falta de condições, sobre a falta de grana, de investimento, quando se fala na coisa pública, quando se fala na universidade pública, de uma maneira particular, mas na coisa pública em geral. A gente está sempre ouvindo isso. Então, é quase esperado ou esperável, não me tomem, por favor, como preconceituoso, estou tentando, inclusive, desconstruir essa ideia, mas é quase esperável que não seja de um nível muito profissional aquele projeto, no sentido, assim, da comparação que se possa fazer com o mundo privado, com outra ordem de espetáculo, com outra forma de criar e gerir espetáculo. E o que se vê na Unimusica é exatamente o contrário, é algo extremamente profissional, inclusive, vai ser o depoimento de grandes artistas que tocam o mundo afora, vão dizer isso, dizem isso, sobre o Unimusica. Então, aí tem uma excelência que deve ser buscada em detalhes muito chave e talvez muito difíceis de entender para quem está aqui fora, diz, ué, mas como é que isso funciona tão bem há tanto tempo, com esse poder de convocatória, levando tanta gente com esse nível de realização? Nossa, pois então, na verdade, eu acho que tem aí de saída o fato de que simplesmente a gente recusa a precariedade ou recusa esse senso comum atribuído ao serviço público, seja ele qual for. A gente refuta isso absolutamente, não aceitamos. Então, e nosso esforço é, e ele se dá também exatamente no detalhe, no cuidado com cada etapa, para quem, enfim, imagino que conhece aí como se faz, como se produz um projeto cultural, é isso, é um cuidado com detalhe de cada etapa, desde a pré-produção até a pós-produção no trabalho infinito. Mas se conta, sim, com a sustentação de uma universidade de como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais importantes do país, e a gente conta com o apoio fundamental da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, também, que é a nossa principal apoiadora, e todo um universo aí de apoiadores, de colaboradores, que eu acho que se solidarizam, se unem a nós, justamente pela valorização da universidade, pela valorização da música, da música brasileira, e pela valorização do próprio projeto, que construiu ao longo desses anos essa legitimidade. E os artistas sentem isso, como eu repito, eu acabei de dizer, o feedback, o retorno que qualquer artista que teve em algum grande espetáculo do Unimusica daria e dá, e isso é perceptível, isso é uma condição muito legal e nem sempre obtida, seja na coisa pública, seja no mundo privado. Lígia, eu pensei em cantar algo para ti, para o pessoal em casa, como eu sempre faço, que de uma maneira muito genérica, talvez fale um pouco do que você está falando, porque diz assim, o cantar tem sentido, o cantar tem sentido, entendimento e razão. Existe uma função coletiva e histórica desse cantar, chamem o cantar do que quiserem, pode ser qualquer outra manifestação, isso está no folclore, isso é de domínio público, então é sabedoria popular, o cantar tem sentido, entendimento e razão. Vamos escutar? Vamos escutar. O cantar tem sentido, o cantar tem sentido, entendimento e razão. O cantar tem sentido, o cantar tem sentido, entendimento e razão. A boa pronunciação, a boa pronunciação do instrumento do oído, A boa pronunciação do instrumento do oído, A boa pronunciação do instrumento do oído, Olha esse lirio que o tempo o consume, E há uma fonte que o faz florecer. Olha esse lirio que o tempo o consume, E há uma fonte que o faz florecer. Você é o lirio, dá-me o perfume, E eu sou a fonte, deixa-me correr. A garça prisionera não canta, A garça prisionera não canta, A garça prisionera não canta, A qual solia cantar no espaço e no dormido mar. Su canto entre cadenas é canto de agonía, Por que te empeñas, Pois, Senhor, Su canto em prolongar. Su canto entre cadenas é canto de agonía, Por que te empeñas, Pois, Senhor, Su canto em prolongar. Eu não me enamoro nem canto, Eu não me enamoro nem canto, Eu não me canto nem me enamoro. O que eu faço só no campo, O que eu faço só no campo, O que eu faço no campo, Eu faço só no campo. O cantar, Tiene sentido, O cantar, Tiene sentido, Entendimento e razão. O cantar, Tiene sentido, O cantar, Tiene sentido, Entendimento e razão A boa pronunciação A boa pronunciação Do instrumento ao ouvido Cantar tem sentido, entendimento e razão Como eu tinha dito, dito pelas pessoas Pelo povo e ao longo das gerações Que assim são as características do folclore Essa transmissão de algo que parece bom Parece justo, parece útil Porque senão não se transmitiria simplesmente por gerações e gerações Cantar tem sentido, entendimento e razão E a gente pode falar de muitíssimas iniciativas De muitos projetos da universidade Estamos falando com quem coordena essa área Mas é preciso falar desse momento E que continua, por sorte Mas desse tremendo fato cultural neste lugar Que foi o Unimusica e que é a Unimusica Deve essa comemoração dos 40 anos E que gerou esse livro aqui Fala um pouquinho desse livro Que diga, essa passagem é linda Eu estou louco para mostrar todas as páginas dele Não dá O pessoal vai ter que ir atrás do livro Eu vou mostrando aqui Enquanto você fala sobre o livro O que você achar e diz que o pessoal deve saber dele Então, esse é um fotolivro Também dá para se dizer Tem textos, tem depoimentos de artistas Que participaram pelo projeto Mas tem sobretudo imagens Fotografias que foram feitas, realizadas Durante os shows, os concertos realizados no Salão de Atos Então, é um livro super bonito mesmo O design foi criado pelo Flávio Wilde Meu parceiro Nessa aventura de unir imagem e palavra Para dar conta da história de um projeto Que é eminentemente cênico É uma história, enfim Da música em cena Ou do unimúsica no palco O livro é sobre isso Então, tem esse esforço de Enfim, de cristalizar ali um pouco E deixar a memória Do que foram esses momentos tão fugazes Da performance e da música em cena E são momentos que são criados Eu digo isso no livro Na verdade, eles não são criados apenas pelos artistas Esses momentos são criados também pela plateia que assiste Então, cada show é único Cada concerto é único Porque, justamente, a plateia tem um papel fundamental Na condução desse espetáculo Pois eu acho que isso é o que mais me interessou Me agradou e me pareceu bonito Em algo que tu dizes aqui dentro A partir da tua experiência de 20 anos de curadoria do Unimúsica Destes 40 que o livro comemora E que é uma expressão que tu usa Cena eternizada E tem uma coisa interessante Que é a tua formação também Além do que eu falei Em artes cênicas Mas hoje se usa muito a expressão Cena musical, cena cultural Eu, às vezes, sou implicante com ela Porque ela é muito instantânea Por exemplo, a gente estava cantando algo Que tem 100 anos Então, eu não sei se ele é da cena Esse canto que eu fiz agora A gente tem que pensar Em termos de constância Em termos de permanência e de segmento E é fantástico Porque também essa permanência E esses segmentos São feitos Destes momentos Que são absolutamente fugazes Sem dúvida nenhuma Tu tens toda a razão Estão um pouco plasmados aqui Nessas fotos Na memória do pessoal Em alguma gravação que se fez Mas foi ali e aconteceu Mas o projeto dá A sensação de continuidade Eu não entendo nada de fotografia Se eu estiver dizendo uma bobagem Me puxem as orelhas Mas é como aquelas fotos Em velocidade B Que tu arrasta assim E pega toda a luz De um período de luz E não de um instante É um pouco isso A sensação que a gente tem Num projeto Que alcança algo difícil Tanto para o público Quanto para o artista Tanto o artista tem dificuldade Em subir a bons palcos Em bons projetos Bem armados Bem profissionais Quanto o público Tem dificuldade De acessar esse tipo De promoção Então ali Está colocada A continuidade Tomara que seja A eternização Mas a continuidade E a permanência Dessa cena É Tomara que seja Mesmo A eternização Mas enfim É isso É justamente isso E eu acho que tem O livro A gente tentou Trazer aí Uma certa atmosfera Eu vou Arriscar Usar essa palavra Mas eu acho Que existe isso Quem já participou De shows De atividades Do projeto Unimusica Reconhece ali Uma certa atmosfera Eu acho Há uma ambiência Que é o que A gente tentou fazer aí Trazer para cá Para o livro Até o povo de fora Percebe isso Percebe Tem uma magia E essa ambiência Essa atmosfera É justamente Ela se dá Em função Dessa continuidade Porque o Unimusica Ele conseguiu conquistar Ao longo do tempo Um público fidelizado É um público Muito especial Isso do Unimusica Ele se renova Ele tem Tem sempre A gente sempre percebe Ali a chegada De novas gerações De grupos De outros círculos culturais Ele vai Se mexendo Se movendo Mas tem um núcleo Fidelizado ali Que é muito importante E a fidelização É tão importante Quanto a renovação A renovação É tão importante Quanto a fidelização E a gente percebe Isso É um público Que se identifica A tal modo Com o projeto Que se sente assim Se sente mesmo Parte dele O nosso Unimusica Pergunta Qual vai ser O tema do ano que vem E tem uma atitude Em plateia Que é extremamente Comovente Para mim Que é um público Atento É um público Que escuta Mas é um público Crítico também Ele pode ser Tão caloroso Quanto crítico Então eu acho Que isso É um Esse é um Grande trunfo Do projeto É praticamente Uma cultura Que foi criada Nesse período todo Nesse lugar Em termos de Compartilhamento Deste canto Este canto De que Estou chamando Canto Lato Senso Já comentei isso Mas esse canto Sobre o qual Benedete perguntava Você perguntará Por que cantamos? Cantamos Porque precisamos Porque não há outra saída Mas conseguimos fazer isso Às vezes coletivamente Pela Atividade Pela Pela doação De alguém Como a Lígia Com toda essa Múltipla formação Esse múltiplo entendimento Disso De que ela veio Nos falar aqui Em função Das suas formações Mas em função Da sua militância E em função Da sua consciência Orgulhosa De ser uma servidora Pública Muito obrigado Muito obrigada Eu que agradeço Muitíssimo Demetri Bom gente A gente vai para o nosso Intervalo de sempre E vamos seguir Com esse Benedete Eu estou com ele Na cabeça Por que cantamos? Agora vamos Revar a palavra Com a resposta dele Afinal de contas Até agora A gente só fez A pergunta Solta o meu Gateadinho aí Cantamos Cantamos Porque o rio Está soando E quando soa o rio Soa o rio Cantamos Porque o cruel Não tem nome Embora tenha nome Seu destino Cantamos Pela infância E porque tudo E porque algum Futuro E porque o povo Cantamos Porque os sobreviventes E nossos mortos Querem que cantemos Cantamos Porque o grito Só não basta E já não basta O pranto Nem a raiva Cantamos Porque cremos Nessa gente E porque venceremos A derrota Cantamos Porque o sol Nos reconhece E porque o campo Cheira a primavera E porque nesse talo E lá no fruto Cada pergunta Tem a sua resposta Cantamos Porque chove Sobre o sulco E somos militantes Desta vida E porque não podemos Nem queremos Deixar Que a canção Se torne cinzas Eu sou filha da terra Mãe Irmã das matas E cachoeiras Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Ninguém vai me tirar daqui Guerreira de Tupã Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Coração em Biaguarani Eu sou filha da terra Eu sou filha da terra Mãe Irmã das matas E cachoeiras Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Ninguém vai me tirar daqui Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Coração em Biaguarani Eu sou filha da terra Mãe Irmã das matas E cachoeiras Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Ninguém vai me tirar daqui Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Coração em Biaguarani Eu sou filha da terra Mãe Eu sou filha da terra Irmã das matas E cachoeiras Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Ninguém vai me tirar daqui Guerreira de Tupã Sem mentir da Jussara Coração em Biaguarani Ninguém vai me tirar daqui De maneira nenhuma Pelo contrário A gente está de festa aqui Por receber Esses dois aqui Que estavam cantando Vou te fazer suspense um pouquinho Estavam cantando Sobre Coração em Biaguarani Sobre Coração Caingang Sobre ancestralidades Nossas Enfim Sobre tudo isso Que vocês reconheceram Tão bem Não preciso dizer Do que se trata Eles nos dizem Do que se trata Muito obrigado Carolina e Caramão Milma Ferreira Queridos Nós que agradecemos Essa oportunidade maravilhosa Muito gratos Muito gratos A toda a nossa Ancestralidade Ancestralidade humana Eu tenho que dizer assim Se a gente for procurar Em genética Eu não sei se eu tenho Alguma gotinha De sangue indígena Devemos ter O cabelo crespo Já disse que um dia Algo africano Nasceu em mim Passou por aí Passou por aqui Ficou A gente aqui trata De se cercar De alguns elementos Atrás de ti Tem um baracá Sim Claro Os desenhos A gente vê ali Os grafismos deles Alguns instrumentos E também Enfim Outras coisas Coisas que são Crioulas Que são mestiças Mas que também São extremamente indígenas Ali a Uifala A bandeira dos povos andinos Aqui a bandeira Mapuche Tudo está aqui Na nossa volta Patiamama e África Sem dúvida nenhuma Aqui está A nossa vaiomi Que nos cuida aqui também E, poxa A gente pensa Num Por exemplo Num trabalho lindo Recente de vocês No Rezas, Pontos e Milongas E que a gente pensa Na ancestralidade negra De uma forma mais forte Mas também é Do estatuto Do ambiente Da religião Dita afro-brasileira A presença do indígena Sem dúvida Muito forte isso Como é que é isso Para vocês Em vocês Na música de vocês Fala eu Fala tu Vai tu Tá bem Eu falo então Sim, essa presença indígena Na nossa cultura brasileira Desde sempre Desde antes Das caravelas chegarem aqui E depois Isso Na religiosidade Através da Umbanda Sempre nos tocou muito Tanto a Carol Quanto eu Sempre tivemos Muita relação Com essa questão Da Umbanda brasileira Que trata mais Dos caboclos E os indígenas Pretos velhos E também Essa questão afro Afro-brasileira E de África também Uruguai também Como tu bem sabe O candombe E isso sempre Nos puxou muito Desde sempre Quando nós nos conhecemos Começamos o namoro A gente percebeu Essa afinidade musical também A Carol me deu Um CD Demonstração dela E eu percebi Que estava tudo ali E ali começamos Então esse Além do nosso Relacionamento amoroso E Casamento musical Casamento musical Que trouxe ao mundo Parimos aí O Pontos, Rezas e Milongas Um CD Que foi aclamado Pela crítica E pelo público E deu a Pedrinho Figueiredo Inclusive O prêmio de Produtor do ano Belíssimo o trabalho E Pois é Mimo Agora que tu falasse Em candombe Falasse A gente já se encontrou Em tantos outros carnavais E carnavales E carnavales Como é que entra A fronteira nessa história Eu vou dizer uma coisa Que já é quase chavão Mas ainda é preciso dizer Quando a gente pensa Em fronteira do Rio Grande do Sul A gente não pensa No afro A gente não pensa Por exemplo Em umbanda A gente pensa Em outras representações Que são válidas São necessárias Mas como é que Aquela zona lá Fala sobre esses assuntos E fala em ti Fala pra ti Sim Na verdade É um equívoco Que nós Que nós aqui Que estamos assim Nas capitais Digamos Um pouco distante Das fronteiras Cometemos Porque na verdade As fronteiras Estão repletos Da Umbanda E do afro Também Da nação Do batuque gaúcho Está muito presente Nas fronteiras A Umbanda Está muito presente Na fronteira Assim como O samba Está muito presente Na fronteira E um samba Mais regional Com o sotaque Fronteiriço E o candombe Também está ali Na fronteira Com o sotaque Fronteiriço Então essas São as nossas Riquezas Do ser Fronteiriço Ali E que eu Já há dois anos Tenho trabalhado Isso com mais Dois colegas Andres Ribeiro E Carolina Da Silva Trabalhando com Um projeto Que nós chamamos De Fronteiristas Onde nós estamos Compondo em Porto E trazendo Essa Essa linguagem Que nos interessa Muito Que é essa fusão Do candombe Com o samba Com a cúmbia Com o rap O rap O rap está muito presente No trabalho do Andres Fantástico É bem universal Então isso Passa tudo Pela fronteira E o Andres Não sei se estou falando Do mesmo cara Ele é de Artigas? Não O Andres é de Rivera Ah tá Porque tem um cara Que lida com esse tipo De coisa em Artigas Que é bem interessante Exato Maravilhoso Com a coisa do Porto É Álvaro Não lembro É Álvaro o nome dele Se não me engano Daqui a pouco nos vem E ele toca com o Andres Lá em Montevideo Porque os dois estão morando Ah então tá aí Eu acho que por isso Eu tenho os dois nomes juntos Eles têm um trabalho juntos lá Isso Isso aí Ah por aí E também a coisa religiosa Porque as pessoas Direto Qual é o termo Que seria mais carinhoso E menos preconceituoso As pessoas são batuqueiras? Olha nós cada vez mais Nos assumimos Apesar de eu não ter Ligação com nenhum terreiro Nem a Carol Eu particularmente Eu me considero um batuqueiro Porque Eu tô vendo aí A linguagem do tambor Já tá inserida Assim na minha filosofia de vida Desde muito cedo Então assim Eu sou um percussionista sim Sou um músico sim Sou um compositor Mas sou um batuqueiro sim Inclusive eu componho Em cima disso falando Do ser batuqueiro Isso é legal E chamar esse tipo De manifestação religiosa De batuque É uma coisa bem Rio Grande do Sul também Rio Grande do Sul Porque aqui nós temos A nação O nação Que é o batuque O batuque gaúcho Batuque gaúcho A gente vê muito assim Pessoas que são De religião De matriz africana Que seria a nação Ou candomblé Aqui no Rio Grande do Sul Que tem o candomblé Que veio da Bahia Do Rio E veio pra cá São poucas casas Mas estão presentes Esses que são do candomblé Eles se assumem completamente O pessoal do batuque Da nação Varia Eu noto que a gente Porque assim O batuque foi muito perseguido Até a gente sabe Historicamente No período da Da ditadura Inclusive eu vi uma aula Sobre umbanda Que foi incrível Da EAD Umbanda EAD Eu recomendo que assistam Esse canal no YouTube Ele esclarece muito Ele fala o seguinte Que muita coisa Se chama de umbanda Hoje no Brasil Porque na época da ditadura A primeira coisa Que foi liberada Foi a umbanda Então gente Que praticava cultos afro Que eram candomblé Ou nação Disseram que era umbanda Por isso que hoje Tem tanta dificuldade De se definir o que é umbanda E mesmo assim A umbanda é indefinível Tem algumas coisas Que tu pode dizer Que é umbanda Como clássica Ou original Ou mais antiga Porque assim A umbanda é muito livre Umbanda Seria um O bando em torno de um Seria assim Aceitar todos Receber todos Porque dentro da umbanda A gente recebe O povo do oriente Que são curadores E são hindus Se recebe o povo cigano Se recebe O povo boiadeiro Do nordeste O povo baiano Os pretos velhos Os caboclos Indígenas E todos esses ainda Manifestados Numa linha vibratória Numa frequência Que tem a ver Com os orixás Que são africanos Então é uma gama De seres É muito universal E hoje em dia Já quem está praticando Uma umbanda Um pouco mais Aberta ainda Mais holística Fala de seres extraterrestres Seres cósmicos Influências extraplanetárias De luz Que vem para trabalhar ali Então tu imagina O troço não é pouca coisa É uma gama enorme É interessante que tem Essa inclusão toda Sim Esse guarda-chuvão Todo legítimo Em que cabe tudo Isso que tu falaste Mas também é importante Lembrar Isso que muita gente Não deve saber Eu não tinha ideia disso Que essa ideia De umbanda Também é Uma das estratégias Inteligentes Que os povos Perseguidos Enfim Adotaram a vida inteira Quer dizer Diante do afrouxamento Da proibição Para esta denominação Aqui Então vamos usar Essa denominação Aqui Exato Aí isso é Uma apropriação E uma mistura E aí Tem muita gente Que diz Ah mas isso não é umbanda Isso é quimbanda Isso Então existe uma discussão Sempre em torno disso Mas é muito legal Quando a gente procura Por exemplo Na Umbanda Eu achei uma fonte Assim de informações Muito legal E o Mim fala assim Que nós não estamos ligados Ao terreiro Mas na verdade Nós nos religamos A distância Ao terreiro É uma conexão Muito profunda Com o terreiro Do pai Tomé É um terreiro Assim Que trabalha Com uma Umbanda Também mais antiga E que é De Goiás Do estado de Goiás Com o pai Alain Kardec Ele é o nosso Alain Kardec O nome dele é Alain Kardec E aos 50 e poucos Aos 40 e poucos anos Acho que foi 40 e poucos anos Ele foi num terreiro Com a mulher dele Tomar um passe E simplesmente Dentro de poucos dias Ele já estava imerso Na religião E em um ano Ele já estava Abrindo um terreiro dele Já estava Com 20 e poucos Iniciados Dentro do terreiro dele Então assim É uma pessoa Que já estava pronta Espiritualmente E nem sabia Despertou Deu uma virada de chave E aí Ele é um orientador E aí Com eles Que nós nos aconselhamos Com essas entidades Que na internet Eles dão sessões Fazem sessões De umbanda De conversa De consultas O consulente Pode perguntar coisas E os pretos velhos As crianças Que vêm ali com ele Já dão a consulta É muito interessante O Mimo fala Eu já sou batuqueiro Minha linguagem Já é a lonca do tambor De outras formas E desde sempre Mas e o canto, Carolina Porque o canto Ah sim, isso é muito importante Tu falaste em genética Sem entrar nessa parte Do cromossoma E sim Do comossoma Vamos dizer assim Ou do cosmo Ótimo Do cosmo-soma Não sei como a gente vai chamar Vamos fazer uma letra sobre isso Adorei Já vai virar letra Tu tem que buscar Uma forma de cantar Ou ela chegou em ti Com naturalidade E também te pergunto A coisa mais chata É o cara que faz duas perguntas Numa só Para que lado que eu vou Mas ao mesmo tempo O que mais tu gosta de cantar Que outras coisas tu cantavas Tu cantas Tu gostas de cantar E o que que ligou aí Para cantar Rezas, pontos e milongas Chamemos assim Só corrigindo É pontos, rezas e milongas Ponto primeiro Eu com 21 anos Eu descobri umbanda Eu entrei para dentro De um terreiro Para conhecer Assim Fui lá para conhecer Só que naquela época Eu estava cantando Nos barzinhos em Santa Maria Eu cantava Nos barzinhos Em shopping Essa coisa Música na noite E eu sempre gostei do samba Eu sempre tive essa conexão Antes disso Eu tinha conexão Com a capoeira Então essa coisa do afro Veio vindo pelo tambor O tambor Veio me chamando Nesses cantos Que é o canto e resposta Através da capoeira E através Depois da umbanda Então não tem nada A ver com a cultura Da minha família Absolutamente nada a ver O que eu tinha De cultura musical Na minha família Eram serestas Eu lembro das serenatas Das serestas Os meus tios faziam serestas Os carnavais Que os meus tios eram Eu tenho um tio avô meu Que fazia As músicas de carnaval Do bloco Muito legais Por sinal Tinha essa musicalidade Na família Tem a Josiane Picada Minha prima Que foi companheira Do Beto Bolo E que por muitos anos Ficaram Até em Portugal Ela trabalhou com música Aqui muito tempo Aqui em Porto Alegre A Josiane Picada É cantora Minha prima Essa é minha prima Ela é filha Do meu tio avô Ela é prima Segunda minha Então eu tinha Essa convivência Eu tinha um ouvido musical Que tinha algumas vertentes Da família Mas por exemplo A minha mãe Ela não canta afinado Nem o meu pai Já o meu irmão mais velho Tem uma voz afinadíssima Ele imitava a Alcione Ele imitava a Fabio Júnior Uma voz maravilhosa Então essa coisa Da música Eu não sei explicar Porque eu já vi muitos casos Que tem famílias Que todo mundo é músico Pegam violão E já saem debulhando Ou o tambor E eu já vi gente Assim que do nada Surge uma criatura lá Que canta afinado Começa a tradição Tem uma voz musical Começa né Começou aqui a linhagem Começou ali Eu não sei explicar isso A nova linhagem Mas eu queria só dizer Uma coisinha aqui Sobre o Ponsas Milongas É que ele nasceu na Umbanda E ele nasceu No terreiro da Tiamina Que eu vou agora Reencontrar com essa Cacique de Umbanda Quando eu for fazer O show em Santa Maria E que depois Se quiser a gente Fala sobre isso E o Dimas Que é o tamboreiro Com o qual eu fiquei Ali por sete anos Sentadinha do lado dele Eu ia pra terreira Me mandavam ir lá Trabalhar Eu ia trabalhar Mas eu gostava De ficar tocando Do lado do tamboreiro Cantando E aí eu fui aprendendo Os pontos E foi daí Que eu fui pegando Essa musicalidade E eu pensei Meu Deus Isso é tão natural pra mim Só que eu não sonhava Nem que existia Bahia Eu sabia que existia Bahia Quando eu fui pra lá Eu vi que tá tudo ligado Lá eu entendi Que era o chão Assim disso tudo né A Caroline disse Eu não sei explicar Não precisa explicar Que tal mostrar então É Então vamos lá Vamos mais alguma amostra aí Vamos fazer Benzendo Maria Tá Essa canção Ela é uma Uma filha nova Tá E Ela tá sendo Construída Dentro de um projeto Que a gente vai fazer Que a gente tá Naquela busca dos editais Porque ele é um projeto caro É um projeto grande Financiamento É Ele é um projeto Que tem Assim Alguns Alguns nuances Assim De detalhes Envolvendo as benzedeiras Eu gostaria de não falar dele Por questão energética mesmo Sabe aquela coisa De não falar De guardar o segredinho Quando der pra falar A gente fala Então assim É um projeto Chamado Eu te benzo Ele é maravilhoso Ele tá focado Nas benzedeiras Seria como Um aprofundamento Do pontos resimilongas Voltado para as benzedeiras Exatamente Então eu vou fazer Benzendo Maria Então sintam-se benzidos A benzedeira benze assim Maria Com dois te botaram Com três eu tiro Com pai, com filho Espírito Santo Maria Com dois te botaram Com três eu tiro Com pai, com filho Espírito Santo Maria Com dois te botaram Com três eu tiro Com pai, com filho Espírito Santo De nove dá oito Oito dá sete Sete dá seis 6 dá 5, 5 dá 4 4 dá 3, 3 dá 2 2 dá 1 E não fica nenhum E não fica nenhum E não fica nenhum Bota com os dois olhos, né? E a gente tira com o pai, com o filho e o Espírito Santo Maria, com dois Te botaram, com três eu tiro Com o pai, com o filho e o Espírito Santo Maria, com dois Te botaram, com três eu tiro Com o pai, com o filho e o Espírito Santo Maria, com dois Te botaram, com três eu tiro Com o pai, com o filho e o Espírito Santo De 9 dá 8 8 dá 7, 7 dá 6 6 dá 5, 5 dá 4 4 dá 3, 3 dá 2 2 dá 1 E não fica nenhum E não fica nenhum E não fica nenhum Eu te benzo hoje Eu te benzo amanhã Eu te benzo três dias Pra reza funcionar Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Vou tirando o quebranto Pra você se curar Maria, com dois Te botaram, com três eu tiro Com o pai, com o filho e o Espírito Santo Maria, com dois Gente, eu canto essa música Eu me arrepio aqui nos cabelos Eu sinto essa energia das benzedeiras Porque é uma benzedura mesmo Nessa Esse começo Esse É A benzedeira Dona Nonô De Montenegro Que nos benze A gente vai lá Se benzei com ela E ela assim Com dois te botaram Com três eu tiro Com o pai, com o filho e o Espírito Santo E ela fala assim Bem assim Imponente É coisa mais fofinha Uma preta assim Mimosa pequenininha Assim Um doce Mas musicado Tu dão uma suavizada Ela faz bem forte Nós estamos aí Vamos tentar convencê-la A gravar conosco Ela disse que ela aceita Agora já está Ela não participou Do ponto das milongas Porque a gente Recém tinha chegado na cidade Fomos procurá-la A gente não conhecia Procurou a benzedeira Para ela gravar E como ela não tinha interagido Com a gente Ela foi falar com o pai de santo dela Com não sei quem Aí disseram Não, porque não pode Que não pode cobrar Que não pode isso Nada podia Eu disse Mas é só uma entrevista A senhora vai cantar Vai fazer só uma rezinha Uma benzidura mesmo A gente filma Ai, não teve jeito Não teve jeito Agora ela já é nossa Agora é nossa Agora eu dei o CD para ela Cantei para ela Segundo passo Trazê-la aqui Trazê-la aqui Que maravilha Vai ser ótimo Não sei se vai ser fácil Vamos ver se ela É capaz de vir Se ela nos dá essa honra Eu acho que sim Eu acho que sim A dona Nonô é maravilhosa Eu vou falar com ela Santa Maria O que tu estava dizendo Que vai rolar Que é legal o pessoal Se preparar Então, no espaço Moeté Instituto Moeté Que é um espaço Da Simone Cambraia E do Jesus Que é um médico radiologista Lá de Santa Maria Onde a gente vem Vai e tem espiritualidade Jesus está lá Jesus está lá É o dono do espaço Junto com a Simone Eles botaram o nome Moeté Moeté Se eu não estou enganado Está falando em honrar É um nome indígena É um nome indígena Que tem a ver com honrar Com valorizar Com dar honrarias A quem merece Eu acho que é esse o termo Espero não estar errando E ela colocou esse nome Porque eles estão a 5 minutos Do centro da cidade Mas estão no mato E eles fizeram uma estrutura Tem um palco, gente Maravilhoso Tudo um espaço pequeno Para 50 pessoas Mas no mato Com um espaço para palestras Para as vivências Nós vamos fazer o show lá Eles têm também um espaço Na natureza, uma trilha E ali ela trabalha Com arte e terapia Ela é arte terapeuta E ela é artista plástica Então vai ter Nesse show Vai ter exposição Vai ter exposição De algumas coisas Que eu faço As minhas bruxarias Os sprays de ervas As coisas que eu faço Os bastões de ervas Que eu faço As defumações E tudo mais Vou ter artistas plásticos lá Expondo Um artista plástico Estará expondo Eu não lembro o nome dele No momento E o show Pontos, Rezas e Milongas A gente está voltando Com Pontos, Rezas e Milongas E pretendemos Ir aonde vocês quiserem Nos chamem A gente está aí Para onde nos quiserem Estaremos lá E nos acompanhando Então nessa retomada Do Pontos, Rezas e Milongas Estarão lá conosco Gilberto Oliveira Que já nos acompanha Já há um bom tempo Já com o repertório Do Pontos, Rezas e Milongas E outras músicas também E o Elias Rezende Que é de lá Ai, matar a saudade do Elias Maravilhoso Maravilhoso Outro escorpião Bruxo Bruxo também Baita bruxo Baita do instrumentista Pessoa maravilhosa Então assim, a gente está buscando Essas pessoas Para estarem junto conosco Queridas Gente querida Gente querida Que a gente gosta Porque como tu bem sabe O repertório Do Pontos, Rezas e Milongas É um repertório muito sensível Que fala de coisas Nossas Aqui são afro-gaúchas É o feminino afro-gaúcho Então as pessoas envolvidas Elas têm também Entender isso Tem que estar afinizadas E ter assim uma afinidade E tem uma coisa muito interessante Que é o lugar da Milonga Aí no meio Porque Sim Puxa Pode ser que alguém ainda não tenha Se dado conta Ou não queira se dar conta Mas é uma coisa cada vez mais evidente A raiz afro Que a Milonga é afro-gaúcha Da Milonga E de uma série de outras manifestações Tidas como gaúchas Exatamente No sentido mais gaúchasco do termo Então Milonga Que provavelmente Eu acredito que sim Quer dizer palavras Plural de Mulonga Que seria a palavra Por que eu estou dizendo seria Se eu estou falando Num idioma que está vivo O que em mundo se fala em Angola Então eu Quando eu vi Aquelas possibilidades De etimologia Todas Eu entrei em contato Com uma professora angolana Eles falam português E ela me confirmou isso Então É exatamente isso Milongas são palavras São os palavreados Como é que se encaixou Dentro de um De um estado Em que isso parece distante As pessoas As manifestações Afro-gaúchas São uma coisa A Milonga é outra Houve alguma dificuldade Das pessoas acompanharem A Milonga Junto com os pontos e rezas Nenhuma É incrível A aceitação É assim Olha gente Eu só recebo elogios Assim A aceitação 100% Todo mundo ouve E se sente Envolvido Assim As pessoas que Quem tem afinidade Com a música Gaúcha Eu já vi Várias pessoas Assim Do CTG Pessoas tradicionalistas Ouvindo e gostando Porque Pode ser que Esbarre um pouco Na espiritualidade Caso elas sejam Evangélicas Caso elas sejam De outros Segmentos espirituais Assim mais Conservadores Mais ou mais Aversos Que tem aversão Ao lado da cultura Afro-religiosa Mas tirando isso A aceitação Assim é 100% E a Milonga está ali Entendeu? Está ali Quem gravou conosco Foi o Márcio Rosado Então a gente buscou isso Alguém que tivesse realmente Esse chão da Milonga O violonista dos festivais Porque era isso Eu já estava estudando Há muito tempo E trabalhando Com essa questão Da Afro-Milonga E tem o lance Também que a gente Eu vi Da Milonga A Rabaleira E dessas milongas Assim Mais urbanas Mais urbanas Isso é muito afro Pelo amor de Deus Que são urbanas E são mais bailáveis Mais bailáveis Agora elas estão entrando Muito no Rio Grande do Sul No tradicionalismo E as pessoas chamam De Milongão Milongão Não é bem Milongão Existe um milongão No Uruguai Que é uma outra coisa É outra coisa Elas são As milongas Ciudadanas Cidadinas Eu classifico elas Como rabaleiras Rabaleira Rabaleira O arrabalde é da cidade Da cidade Exatamente Então assim Já há muitos anos Eu buscando isso Também E trazendo para os trabalhos Que eu participo Essa questão Da milonga urbana Mesmo Nossa Como é que a gente vai tocar Como é que a gente se apropria disso Nós somos gaúchos Entendeu Nós somos gaúchos A gente não anda a cavalo no campo Mas nós somos gaúchos E nós gostamos disso Gostamos das milongas tradicionais E como é que é a milonga afro Então é isso que a gente traz Que belo caminho de ida e volta Porque a gente começou falando Sobre o possível estranhamento Acho que não é só possível O que acontece O estranhamento do afro No mundo do interior E da fronteira e da campanha Sim, exato E agora a gente está falando Do estranhamento da milonga Na cidade Na cidade, exatamente Conceitos que se criam Barreiras rígidas E desnecessárias Que não são verdadeiras Não são histórias Eu acho assim Como o movimento tradicionalista gaúcho Ele foi muito contundente Com posturas Isso criou uma barreira psicológica De algumas pessoas Que nem queriam ouvir Não se davam o direito De curtir De experimentar Músicas que eram De repente De festivais E que eram músicas gaúchas Mas que eram De outro segmento Então tem gente Que não ouvia Nem música de festival Deixou de ouvir Por causa de toda Essa movimentação Mas é também Por um preconceito Eu acho que É até um pouco De preguiça A coisa vai se dando Em forma de reações É reação Muito reatividade É muita separação Então sabe Demetrio Que assim Tudo isso que nós Fazemos hoje Como tu bem sabe Os argentinos já fazem isso Desde muitas gerações atrás Que é incorporar Nos seus trabalhos urbanos Mais o interior A tchacareira A milonga A chamamê Sabe Isso está no DNA É normal Tu ver uma banda De rock Daqui a pouco A próxima música É um tchamameu A tchacareira É assim Eu tenho certeza Que todo mundo Se sentiu Benzida e benzido Como eu me senti Com a presença Desses dois Aqui na beira do fogo Muito obrigado Nós que agradecemos Novamente Essa oportunidade De estar aqui contigo Com os ouvintes Os telespectadores Essa equipe maravilhosa Também que nos recebeu É isso aí A gente vai ficar Com um pouco mais Da Carolina em caramão E com o Mimo Ferreira A gente fica por aqui Mas vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Quando vou entrar na mata Sinto forte a emoção É o chamado da cabocla Jurema Me estendendo a sua mão Ela guia os meus passos E cuida do meu coração Sua flecha é certeira Jurema Me mostrando a direção Sua flecha é certeira Jurema Me mostrando a direção Guerreira Flecheira Jurema é rainha das matas Ela é mãe divina encantada É filha de Tupinambá Oh Jurema Oh Jurema Oh Jurema Guerreira Flecheira Jurema é rainha das matas Ela é mãe divina encantada É filha de Tupinambá Oh Jurema Oh Jurema Oh Jurema Eu vi lua cheia lá na mata A mata toda se iluminou Trazendo os falangeiros da Jurema Guerreiros caçadores Saravá o Quearô Trazendo os falangeiros da Jurema Guerreiros caçadores Saravá o Quearô Eu vi lua cheia lá na mata A mata toda se iluminou Trazendo os falangeiros da Jurema Guerreiros caçadores Saravá o Quearô Trazendo os falangeiros da Jurema Guerreiros caçadores Saravá o Quearô Guerreira Flecheira Jurema é rainha das matas Ela é mãe divina encantada É filha de Tupinambá Oh Jureme Oh Jurema Guerreira Flecheira Jurema é rainha das matas Ela é mãe divina encantada É filha de Tupinambá Oh Jureme Oh Jurema 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 Oh Jurema